Yo, Ariduda, aqui é o nosso boi, aqui é o Sanjay, aqui é o meu ex-boyfriend, aqui com a minha tropa, Valter Artístico, a.k.a. Chefe do quarteirão, sem erva com ele, não, e não se passa nada, toda a mulher do bairro é ter... Mas tem muitas mulheres do povo, isso. Quem é? É, são as minhas. Nós só temos umas. Passou o tempo que eu era galinha, passou. Passou, o tempo que eu era engumbir e passou. Hoje eu sou, o homem de única mulher, hoje eu sou. Acabou, seu mundo de nego estava na muda, mas já passou. Mua! Vamos, 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 vamos.